Prezados compatriotas, é uma honra e um prazer estarmos aqui com o professor Rafael Elid, ele que é cientista político, uma mente brilhante, um grande mestre, um grande amigo, um grande professor, sem dúvida tem muito a nos ensinar. O tema de hoje é sobre a relação entre o futebol e brasilidade. Inicialmente, estava prevista a participação do professor Renato Coutinho, também um grande historiador, um grande pesquisador do assunto, porém ele não poderá vir hoje. Nós já o convidamos para uma próxima conversa, nós três aqui. De modo que pretendemos fazer dessa conversa aqui um preâmbulo, uma introdução para a conversa que teremos com o professor Renato Coutinho, que trará mais elementos para a discussão. Mas isso não quer dizer que a apresentação de hoje será menor ou será meramente introdutória. Pretendemos já começar a discutir vários pontos a respeito do tema. Um tema que é muito importante para a identidade nacional de um país, porque um país não se faz só com o seu patrimônio material, físico, econômico. Um país precisa também de uma identidade, porque só com uma identidade é que o país sabe o que é, que um povo sabe quem ele é e o que o diferencia dos demais. O que faz o povo brasileiro ser brasileiro e o que o motiva a conquistar padrões cada vez melhores de nacionalidade. Então, não colocamos aqui o futebol como uma questão meramente lúdica, meramente do entretenimento, embora evidentemente tenha essa função. Nós colocamos o futebol como uma questão da identidade nacional do país. Então, aqui não é para discutir torcida. Não é para discutir qual time é melhor que outro. Isso aqui não é conversa de bar, de futebol. O Rafael Flamengo, eu sou Fluminense, mas aqui não tem Fla-Flu nenhum. O Renato é Flamengo? Oi? O Renato é Flamengo. O Renato é Flamengo também. Então, aqui tem Flamengo 2, Fluminense 1 aqui. Mas não tem Fla-Flu muito, pelo contrário. Tem a convergência em torno da defesa da nacionalidade brasileira, da qual o futebol é um dos elementos identitários, identitários no sentido verdadeiro do termo, da identidade coletiva. O futebol é um dos elementos culturais, um dos elementos identitários principais do Brasil. E nós discutiremos aqui qual é, de fato, a importância que o futebol traz para a ideia de Brasil. Qual é a função política, social, cultural do futebol para a nação brasileira. Então, passo a palavra para o professor Rafael Elid, que tem muito a falar com a gente sobre o assunto. Boa noite. Primeiro, Felipe, eu quero te agradecer por essa, vamos chamar de oportunidade, e dizer para as pessoas que nos veem, que fui eu que tomei a liberdade de sugerir para o Felipe essa conversa, principalmente pelas características e pelo campo de estudo do professor Renato. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre ele. Mas, antes de mais nada, dizer que é uma grande satisfação conversar com o Felipe, que é um jovem infelizmente raro. Eu gostaria que nós tivéssemos milhões de jovens como o Felipe, que não só é estudioso, que não só é brilhante, nós temos muitos jovens estudiosos e muitos jovens brilhantes, felizmente, mas que tem características que hoje são raras. que ele é extremamente corajoso, que é uma coisa altamente necessária para o país que nós queremos construir, e é a acepção de um termo que hoje está fora de moda e que nós temos que recuperar. Quando eu era pequeno, já tem algum tempo, nós tínhamos orgulho em nos dizer patriotas, e foi ficando vergonhoso. Usam até, se apoderam indevidamente, de uma frase de um político inglês, que ele diz que o patriotismo é o refúgio dos canalhas. E eu fui ler, se não me engano, até do próprio Felipe se bobear, esclarecendo que isso foi numa conjuntura interna inglesa, que os membros do antigo Partido Patriota haviam traído os trabalhadores ingleses e, ao retornar ao partido, como refúgio, buscando refúgio, para se safar dos equívocos, das traições que haviam cometido, foi cunhada essa frase. E hoje muita gente boa, vamos dizer assim, usam essa expressão para desmoralizar o termo que é absolutamente necessário para nós todos, absolutamente necessário para o nosso país. No meu tempo, no primário, nós liamos Olavo Bilac e nos orgulhávamos disso. E o futebol, eu espero que nós, durante o nosso bate-papo aqui, ele é um fator preponderante e fundamental, sem redundância, para a reconstrução, porque nós temos que reconstruir esse sentimento entre nós. e dizer que o professor Coutinho, o professor Renato, desde ontem, eu fiquei sabendo que ele não podia, mas sugeriu ao Felipe que nós mantivéssemos, porque nós já tínhamos chamado as pessoas três vezes, se não me engano, seria a quarta vez, então nós faríamos hoje, e mantendo a linguagem do futebol, no tempo que se jogava muito mais futebol no Brasil, todo o time de futebol, ele tinha o primeiro e segundo time, primeiro e segundo quadro, e o segundo time, eram os jogadores mais fracos, não eram os craques, mas muitos jogavam muito bem, fazia a preliminar, e depois você tinha a atração principal, que era o jogo de fundo. Como eu também não me considero um perna de pau, eu me sinto à vontade para fazer essa preliminar, para que depois nós passamos o jogo de fundo num outro programa, com a presença fundamental do professor Renato Coutinho, que é autor desse livro, que eu espero que todos consigam ver, que na verdade, o título do livro é Um Flamengo Grande, Um Brasil Maior, O Clube de Regatas do Flamengo e a Construção do Imaginário Político Nacionalista Popular, 1933-1955. O Felipe colocou muito bem que não se trata aqui de um fla-flu, nem propaganda de um clube de futebol, mas ao escrever esse livro, que foi baseado na sua tese de doutorado em História na Universidade Federal Fluminense, e aí um parêntese, todos nós aqui, o professor Renato Coutinho, que eu espero que esteja aqui em breve, é professor, fez o doutorado na UF, é professor na UF, o Felipe fez a graduação na UF, faz o mestrado em Ciência Política na UF, eu fiz a graduação na UF, fiz o doutorado em Ciência Política na UF e sou professor colaborador no Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense. Dita essa nossa ligação de todos nós, com a queridíssima UF, como diz o meu grande orientador, Eurico de Lima Figueiredo, esse livro do Renato, focado na história do Flamengo, mas ao mostrar como o Flamengo se transformou no clube nacional em Manaus, eu estava conversando agora há pouco com o Felipe, o nacional de Manaus se orgulha em dizer que ele é a segunda torcida do Amazonas, a primeira é a do Flamengo. O Flamengo se transformou nesse clube popular ao mergulhar no projeto nacional popular surgido em 30. E aí, isso, de certa forma, é o pontapé inicial da percepção que eu estou defendendo aqui da importância do futebol no nacional. O sentimento nacional, o patriotismo que o Felipe tanto defende, e eu também digo ser necessário, está profundamente ligado ao futebol. Não naquela combatida frase a pátria de chuteiras, a xenofobia, essa história toda, mas na identificação, no orgulho do brasileiro em ser brasileiro e ter uma cultura. porque o futebol assim, vamos fazer um rápido passeio, o positivismo no Brasil. O positivismo é considerado por todos como uma uma ideologia conservadora. se nós formos examinar a história do positivismo no Brasil, e como diz o professor Antônio Paim, nos desligando das lentes europeias que são utilizadas para usar, comparando, pensando o positivismo no Brasil, no Museu das Ideias Francesas do século XVIII e XIX, mas entendendo o que foi aqui, e depois veio o Robsbaw e disse que no Brasil e no México o positivismo teve características que foram exceções, porque aqui aconteceram o positivismo que tinha propostas avançadas, como eu costumo ao exemplo do jiu-jitsu. O jiu-jitsu era uma luta uma arte marcial japonesa, mas vem para o Brasil e antropofagicamente vira outra coisa e hoje existe um jiu-jitsu brasileiro que é uma luta admirada no mundo inteiro. Com o futebol aconteceu a mesma coisa. Aquele esporte que vem da Inglaterra, mas que aqui passa a ser jogado com bola de meia, com duas pedras marcando, no meio da rua, e pode ser praticado, podia ser praticado por todos, transforma-se numa coisa de massa e é impregnado da nossa cultura e impregna a nossa cultura popular. o Eduardo Galeano tem um livro e aí ele avança mais, ele fala da América do Sul toda, os sul-americanos passam a jogar futebol como se capoeiristas fossem, como se fosse um balé, transformam o futebol numa arte popular. Isso cria uma identificação com o povo e o futebol se desenvolve, como nós vimos, o futebol brasileiro passa a ser considerado o maior futebol do mundo. Pensando na conversa aqui, e na verdade eu pretendia ser muito mais um comentarista, claro, isso vai acontecer numa segunda oportunidade com o Renato desenvolvendo mais profundidade esse ponto de vista, o futebol brasileiro e o Brasil, isso é profundamente interligado, tem umas datas para que nós pensemos. 1930, 1964. Em 30, a Revolução de 1930 desencadeia um processo econômico, cultural, ideológico, que com todos os percalços, com todas as adversidades enfrentadas, vai nos levar, no início dos anos 60 a sermos um país a caminho da prosperidade, a caminho da felicidade, otimista, que se acha a terra do melhor futebol do mundo, do melhor lutador de boxe do mundo, das mulheres mais lindas do mundo, da melhor música do mundo. e um pequeno parêntese aí. O Meira Matos, considerado grande geopolítico, desses caras que nos infelicitam, que comandou as tropas brasileiras que invadiram, por ordem dos Estados Unidos, a República Dominicana, para depor um governo popular lá, ele fez um livro no início dos anos 60, se não me engano, falando do mundo bipolar, União Soviética, Estados Unidos, e analisando as possibilidades de surgirem outras superpotências que quebrassem a bipolaridade. Um determinado trecho, ele cita cinco grandes autoridades da diplomacia, da geografia, da política, da geopolítica mundial, que falam dessa possibilidade. Todos eles, todos, citam os países que possivelmente poderiam vir ocupar uma vaga de superpotência. China, a Europa, a Casa Se Unificasse, a Índia, e o Brasil. Todos citam o Brasil. E todos falam que daquelas possibilidades, a mais plausível era a transformação do Brasil. Não é disso que nós vamos falar aqui hoje, isso demandaria vários programas como esses, mas eu hoje estou convencido de que o golpe de 64 foi dado para isso. Aliás, o Miramato, isso ele não fala no livro, ele não fala em nenhum momento, por que aquela previsão daquelas autoridades, daquelas figuras respeitadíssimas na academia e na política internacional, não se confirmou e o Brasil não se transformou numa potência. Mas então, esse momento, 30 que desencadeou um processo interrompido em 64. O nosso futebol, o que o nosso futebol teria a ver com isso? A primeira grande participação do Brasil de uma Copa do Mundo é em 38, oito anos depois de 30. A Copa de 30 não conta, temos 34 e 38. Em 34 ainda há uma profunda divisão entre cariocas e paulistas, em 38 com o Estado mais organizado, mais centralizado, o Brasil faz uma grande Copa. Se mostra ao mundo como um futebol competitivo. 50, o Brasil é vice-campeão com a melhor seleção, que foi a Copa seguinte, por fim, interrompida pela guerra. 54, nós somos eliminados pela Hungria, que era a grande seleção, 58 e 62. Ou seja, o que eu estou defendendo é que o nosso futebol vira um esporte nacional, passa a fazer parte da cultura popular no mesmo movimento que gera industrialização, que gera Vila Lobos, a Rádio Nacional, a música popular brasileira, o samba implantado pelo nacional desenvolvimentismo a partir de 30. E vem de 64. Aí alguém diria, mas pô, mas nós somos campeões de 70. Olha as idades dos nossos jogadores da estrutura de 70. Tinha seis anos de golpe. 82, na minha modesta opinião, foi o campo do CISI e do futebol como cultura brasileira. Foi a última, depois o Brasil ganhou Copas, mas não encantou mais. Por quê? Porque aquela cultura que foi sendo destruída no pós-64, e aí um parêntese, é muito comum as pessoas falarem assim, interessante, sob a ditadura, as artes floresciam. Nós tínhamos Chico Buarque, Augusto Boal, Gilberto Gil, Caetano Veloso, na democracia, não mais. Todos esses artistas que nós falamos, que as pessoas amam e que reclamam porque não surgiram sucessores, foram formados culturalmente antes, no dia 1º de abril de 1964. Estudaram antes disso, foram formados por professores que se formaram antes disso. Então eu tenho essa hipótese. Essas duas datas marcantes na nossa história, 30 e 64, e duas datas marcantes no nosso futebol, 38 e 82, como frutos de 30 e 64, 82, como canto do cisne do que 64 destruiu. E aí eu vinha falando com... Só uma... Pô, não. Desculpa, estou falando... É, só uma observação. Estou falando sozinho. Sim. Só uma observação a esse respeito, excelente exposição, observação, interessantíssima, né? O golpe de 64 é curioso porque ele não gerou consequências unívocas, né? Por exemplo, o período militar de 64 a 67 guarda muitas diferenças em relação ao que veio depois com Médici e Geisel. embora Médici e Geisel tenham participado direta ou indiretamente do golpe de 64 e assentido com a derrota do Projeto Nacional Trabalhista, mas eles eram egressos desse Projeto Nacional Trabalhista, né? Médici combateu ao lado de Getúlio contra São Paulo, né? Contra as forças da oligarquia paulista em 32 e ocupou altos cargos no exército durante o Estado Novo, durante a Era Vargas. Geisel foi membro do Conselho Nacional do Petróleo durante a Era Vargas. Então, os governos Médici e Geisel mantiveram vários aspectos da Era Vargas, né? Embora tenham consentido, conciliado com elementos estranhos introduzidos pelo golpe de 64, mas eles mantiveram. O que explica uma maior longevidade desse projeto de Brasil Potência que começou, que continuou de muitas formas a se desenvolver durante a ditadura militar, né? E a redemocratização, ao meu ver, eu tenho a hipótese, não é uma conclusão definitiva, mas é uma hipótese a ser discutida de que a redemocratização foi, na verdade, a realização do golpe de 64. Quando o golpe de 64 foi feito, o golpe de 64 foi feito pelos liberais entreguiços, foi feito pelo UDN, pelo Carlos Lacerda, com o apoio dos Estados Unidos, foi feito pelo Roberto Campos, eles não tinham a ideia de criar milagre econômico, Brasil Potência, Brasil País do Futebol, País do Carnaval, não tinha essa ideia. Só que o golpe dentro do golpe, que foi a linha dura, introduziu esses aspectos nacionalistas que persistiram. E a redemocratização foi a volta desse projeto liberal democrático, desse liberalismo democrático importado dos Estados Unidos, que o golpe de 64 queria introduzir. Então, digamos assim, que Carlos Lacerda perdeu no curto prazo, não conseguiu ser presidente, mas ganhou no longo prazo, porque o espírito dele, de certa forma, foi o espírito da redemocratização, foi o espírito da Constituição de 88, enfim, é o espírito do regime que nós estamos vivendo até hoje. Uma democracia cujas instituições, em grande parte, se limitam a um grande balcão em que o país é negociado em troca de acordos, em troca de conchavos, em troca, enfim, de dinheiro. O país é vendido por oligarquias e as instituições favorecem isso, permitem isso, incentivam isso. Isso é o espírito de 64, que não vigorou plenamente durante a ditadura militar, mas passou a vigorar com a redemocratização. Então, daí que a decadência do futebol, da decadência das artes, da decadência da economia do país como um todo tenha vindo tudo ao mesmo tempo a partir da redemocratização e principalmente a partir de Collor, a partir de 90, que foi quando começaram os governos democráticos propriamente ditos. Então, só uma observação para o professor... Pegando a bola de volta, eu vou dizer o seguinte, eu não sou tão corajoso quanto você, talvez até pela idade, a idade vai deixando a gente mais cuidadoso. E também alguns aspectos você, eu tenho que admitir que você domina melhor. o fato do Médici ter ocupado cargos no Estado Novo sob Getúlio pode não dizer muito, porque o Dutra ocupou e foi um dos... foi um agente da ocupação dos Estados Unidos e do Brasil. o livro do Gerald K. Reines mostra isso. O Eduardo Gomes fez carreira, o mais acabado exemplo do denista de farda fez carreira e vários militares que participaram todo o processo com o Getúlio, depois foram os que o derrubaram servindo aos interesses da embaixada dos Estados Unidos. O Geisel, eu comecei a me surpreender com ele e aí eu tendo a concordar contigo, quando estudando a campanha do Petróleo Nosso, eu descobri que o Geisel integrava as chapas nacionalistas no clube militar. Eu imagino que as posições nacionalistas do Geisel e elas eram sinceras, na minha hipótese ele fez um erro de avaliação ele não percebeu que as forças políticas que naquele momento que ele chegou no governo ainda davam sustentação política aos chamados governos militares não aceitavam o programa que ele se propôs a fazer. Ele precisaria de apoio popular para bancar esse programa e ele não tinha essa percepção, ele não tinha essa, ele não tinha essa, ele tinha essa fragilidade, vamos dizer assim, política. Concordo com você que o projetão para o qual o golpe foi dado despedaçar o Brasil porque cada vez mais andando ele não para de andar. Aliás, eu acho que eu já te passei por e-mail esse livro do Gerald Haines. Se eu não passei eu te passo depois. É um livro que está aqui. Esse livro aqui. Opa! Esse livro aqui. The Mechanization of Brazil. A Study of the United States Cold Year Diplomacy. Diplomacy. No Terceiro Mundo. 45 e 54. É um livro que infelizmente nós não temos em português. Ele mostra um projeto o livro do René Dreif sobre o golpe. Ele mostra as consequências do que foi efetuado a partir do projeto mostrado nesse livro. Então havia na nossa sociedade e também nas Forças Armadas que ainda era muito reflexo. O golpe afastou milhares de militares. Foi a categoria de funcionários públicos mais afetada pelo golpe. Que estava ideologicamente sob a influência dessa construção ideológica de 30 para cá. Vamos simplificar. Chamemos de patriótica. Então ainda havia não havia condições no Brasil e nem talvez nas Forças Armadas de implantação do projetão de 64. Que vem de fato a partir do processo de democratização. As privatizações. Eu lembro do Roberto Gusmão, um político paulista, que tinha sido presidente da UNE antes de 64, defendendo a privatização da nossa siderurgia como um moderno no processo de transição da ditadura para a democracia. Então o que a ditadura fez? a grande obra da ditadura foi desto e os militares, a cúpula militar deu sustentação para isso? Foi, por exemplo, o Izebe. Em 64 eles fecharam a UNE, o Partido Comunista já estava clandestino, mas foi violentamente atingido, com mortes, desaparecimentos, caçações. Não se fala nisso, mas muita tortura a lideranças sindicais não comunistas ligadas ao trabalhismo, mortes, perseguição aos militares nacionalistas, concessão e centralização da televisão nas mãos da Globo, intervenção na academia, o fortalecimento da desnacionalização intelectual do país, se é possível esse termo. É um exemplo que eu comecei a dar. Quando vem a redemocratização, nós reorganizamos a UNE, nós estudantes da época, ela foi permitida, aí já eram os partidos comunistas, foram legalizados, o movimento sindical recuperou a sua liberdade, mas nunca mais se falou no Izebe. O Izebe, que o Caio Navarro chamou de fábrica de ideologias, foi a grande tentativa de construção de uma ideologia que desse sustentação para o nacional desenvolvimentismo, foi violentamente reprimido já no dia primeiro de abril, sua sede foi invadida, seus arquivos queimados, seus armários jogados na rua, lá ainda havia, não havia uma unidade, ainda não havia um consenso, mas os intelectuais que lá estavam trabalhando nessa construção foram todos perseguidos, desbaratados, divididos, e nunca mais se falou na reconstrução disso. Olha que interessante, justamente a usina onde se tentava gestar, aí você estava falando no início do país não se constrói só materialmente, ele precisa de um espírito, de uma alma, de uma ideologia, onde se procurava construir isso não se falou mais. A minha geração, nós tínhamos uma certa liberdade de estudo, nós liamos Marx, liamos Lenin, liamos Gramsci, mas nós não liamos Darcy Ribeiro, nós não liamos Guerreiro Ramos, esses sim viraram figuras malditas, os culpados pelo golpe de 64, as pessoas que, equivocadamente, por não compreenderem o papel da esquerda no Brasil, propiciaram o golpe de 64. Imperialismo, na nossa academia e na nossa política virou um termo maldito. Eu lembro, logo que eu concluí o doutorado na UF, eu passei, eu fiz uma imersão em Espanhol, no Uruguai e fiquei lá alguns dias, um mês, e fui numa entidade chamada Fundação Vivian Trias, cujo nome é homenagem a um intelectual socialista uruguaio, um grande teórico da questão nacional e do socialismo. E conversando lá com o Uruguai, professor na Universidade de Estocolmo, ele se espantou quando eu disse para ele que eu tinha feito uma tese de doutorado sobre a questão do nacionalismo. Ele falou assim, puxa vida, academia brasileira, universidade brasileira, em todos os meus contatos, eu não sei de ninguém que esteja estudando isso lá. Nacionalismo, imperialismo, não são usados. Quando você viu, quando a sua geração ouviu um discurso de uma liderança de esquerda brasileira, da esquerda que acabou vitoriosa eleitoralmente, quando uma liderança, quando o Lula falou em imperialismo, ou em nacionalismo, houve a campanha quando ele encontrou o Serra, que ele pôs o capacete lá da Petrobras, isso aliás deu muito voto. Mas a questão nacional foi abandonada. você vê um jornalista respeitável, democrático, como Juca Kifuri, ele defende, no futebol, o neoliberalismo no futebol, a transformação dos clubes em empresas. Agora, não se percebe, ou não se quer perceber, eu te falei isso no bate-bola aqui, entre nós dois, que cada vez mais se joga menos futebol no Brasil. A minha geração jogava futebol todos os dias. De Três Rios a Resende, nos últimos 50 anos, deixaram de existir aproximadamente 100 times de futebol, que tinham primeiro, segundo quadro, juvenil, infantil. No interior do Brasil, vou dar o exemplo de Valença, cidade que eu nasci, a rádio transmitia futebol, as pessoas torciam para os times locais e para os times do Rio. E aos domingos, viam jogos dos times locais ouvindo no rádio os times do Rio. Hoje não existe mais futebol lá, não tem mais campeonato lá. E todo mundo vê pela televisão os jogos da Europa, da Champions League, do campeonato italiano, do campeonato francês, cada vez é mais comum você ver meninos com camisas do Barcelona, do Real Madrid, do Inter. O Paris Saint-Germain, segundo uma pesquisa, tem mais torcida no Brasil do que na França. Nós corremos o risco de daqui a alguns anos esses clubes da Europa, Real, Barcelona, terem mais torcida no Brasil do que Botafogo, do que Fluminense. O que aconteceu com a América cada vez mais ameaça grandes e tradicionais clubes de futebol do nosso país. Cada vez se samba menos. Eu estava te falando que a Bete Carvalho uma vez deu uma entrevista na Cara Os Amigos dizendo que a CIA tinha um projeto para acabar com o samba. Lendo esse livro do Gerald Haines que eu estou recomendando a todos e quem quiser depois é só fazer contato comigo e eu mando por e-mail porque não tem esse livro no Brasil, ele não foi editado em português, não veio para as livrarias e é um livro essencial. Eu passei a ver que isso é verdade. O ataque à nossa cultura, o ataque à nossa alma, à nossa língua, então o futebol, a língua portuguesa, o samba, a Petrobras, as nossas riquezas, os nossos minérios, tudo é alvo. Existe um projeto permanente de dominação. Uma outra vez que eu estive em Montevideo, eu sou um cara infelizmente desorganizado, eu tinha que ter arquivado isso, trazido, eu vi um documento, se não me engano, do próprio Vivian Trias dizendo que quando no processo de divisão da América do Sul, os britânicos também pretendiam dividir o Brasil e tinham já investimentos nesse sentido. Só que, se não me engano, o Lord Ponceby dizendo o seguinte, mas tudo bem, já chegamos a um acordo com o Império, eles vão adotar as medidas econômicas todas que nos interessam, não precisamos correr esses riscos de provocar guerras aqui para que eles se dividam em várias republiquetas. Agora, esse projeto é permanente. O Nicholas Spikman, o papa da geopolítica dos Estados Unidos, tem um trecho importantíssimo dele, que ele fala que a união dos países, ele fala o seguinte, que o Caribe, a América como o quintal deles, o Caribe ele vê como o Mediterrâneo, os Estados Unidos como Roma, Nova Roma, e o Caribe como o Mediterrâneo. Do Caribe, dizia aí, eles tinham o cadeado e a chave e que o norte do continente estava sob controle. Eles não contavam ainda com chaves e com bolivarianismo. Que o risco era o sul, Brasil, Argentina e Chile se unirem. Que se isso acontecesse, eles teriam que recorrer até a guerra. E sempre que se buscou algum tipo de unidade aqui, fizeram intervenções imediatas, promoveram golpes imediatos. Perón e Vargas caminhavam para o novo ABC com ibanes do Chile. A CIA, provavelmente, se não fosse a CIA, tinha outro nome, o serviço secreto dele, descobriu e a imprensa de lá, o Lacerda aqui, atacaram violentamente e foram promovidos golpes. Getúlio foi ao suicídio e Perón foi deposto num golpe sangrento com bombardeio de operários e populares na praça. Esse projeto de nos enfraquecer, de nos dividir nos mantermos divididos para nos enfraquecer e nos enfraquecer cada vez mais para continuarmos divididos e dividirmos cada vez mais, esse desbrasileiramento do Brasil é um projeto em andamento que não para. E quando a nossa ex-esquerda vibra com Biden e coisas do gênero, com o Partido Democrata e coisas do gênero, são mais passos que nós damos em direção a essa derrota que nós temos que impedir. E aí alguém dirá, mas por que isso tem a ver com futebol? Tem a ver com entendimento. E aí voltamos ao livro do Renato. Um clube como o Flamengo, mas não só o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo, o Vasco, o Grêmio, o Internacional, são fatores de unidade nacional, são fatores de entendimento da nossa cultura, de percepção da nossa cultura, do nosso sentimento. Eu não sei se foi a própria Bete Carvalho que foi isso. Enquanto alguém sambar, esse país será Brasil. Enquanto nós tivermos o futebol, orgulho disso, essa paixão, o futebol, o samba, a capoeira, a música, a nossa cultura, a nossa língua, ainda não estaremos derrotados. e os ataques contra isso são ataques à nossa sobrevida, à nossa não marginalização definitiva, à esperança que sejamos irmãos entre nós, incluindo a questão da dignidade de vida, das condições de vida, das condições sociais. Por isso, temos que defender a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa. Temos que ter um programa de reestatização de tudo que foi privatizado. Temos que ter um programa de unidade sul-americana, no futebol, inclusive. O canal que um coronel da guarda imperial brasileira projetou e já era possível naquele tempo, porque obra mais sofisticada foi feita no tempo de Carlos Magno na Europa, juntando o Reno ao Danúbio, o canal que você junta o Caribe ao Prata passando por dentro da América, tem que ser um programa nosso. Isso vai nos fortalecer, nos enriquecer e nos trazer felicidade. Então, Felipe, vou devolver a bola para você, mas estou ansioso para a presença do professor Renato aqui, para que ele, de fato, ele é o grande especialista no tema, possa aprofundar o que tem a ver o futebol com isso. Eu, é muito mais a questão de sentimento, de percepção. O futebol tem tudo a ver com isso, como o samba tem tudo a ver com isso. quando você dirige aos compatriotas, e só para analisar esse pequeno trecho, eu lembro de uma matéria que a Globo fez, uma seleção lá atrás, numa época de Copa do Mundo, mostrava uns meninos que viviam de baixo, abandonados, viviam de baixo de um viaduto na Avenida Brasil, olhando um jogo da seleção numa televisão preta e branca, toda uma imagem péssima, e na hora que tocam o hino nacional eles fazem com posição de sentido e cantam o hino nacional. E mostra a mesma matéria indígenas da Amazônia que falam português com dificuldade e cantam o hino e se sentem brasileiros. Aquela camisa antiga, verba de amarela, da CBD, que foi apropriada por esses bandidos que estão aí, e não digo só os bandidos todos que eles viram pelas ruas usando, não, eu digo os bandidos que se apoderaram da CBF, antiga CBD. tudo isso tem que ser disputado. As pessoas que desejam um Brasil livre e soberano, que se identificam normalmente como sendo de esquerda, tem que disputar. O vascaíno tem que ir lá disputar o Vasco, o rubro-rego tem que disputar o Flamengo. Nós temos que estar na escola de samba, nós temos que estar onde o povo quer estar e levar o povo para lá e trazer o povo para discutir e se sentir. A campanha do Petróleo Nosso foi um sucesso por isso, que o povo percebeu que era o seu interesse que estava sendo discutido. E o futebol tem tudo a ver com isso. Cadê você, Filipe? Excelente exposição. Concordo plenamente sobre essa questão do futebol ser um fator de unidade nacional e de integração nacional também. até o Sebastião Oliveira que acompanha aqui o canal estava lembrando que a partir do Campeonato Brasileiro de 87 quando houve uma redução quando começou a haver uma redução do número de clubes participantes do Campeonato Brasileiro pelo menos das divisões superiores do Campeonato Brasileiro já foi um movimento de desintegração do futebol como símbolo nacional. E nós vimos isso na primeira década do século 21 com a redução do número de clubes da primeira divisão. Ou seja, porque quando os times eram colocados para jogar entre si, o time do Rio ia jogar contra o time do Amazonas, o time do Rio Grande do Sul ia jogar contra o time do Piauí, o time de São Paulo ia jogar contra o time da Paraíba. Isso dava um efeito de integração nacional, porque você levava os clubes e as torcidas para onde a população estava, para todos os cantos do país. E de repente foi se reduzindo cada vez mais esse escopo, a tal chamada elite do futebol foi ficando cada vez mais reduzida, concentrada em cada vez menos clubes, o espaço geográfico de deslocamento das torcidas ficou cada vez menor, basicamente restrito ao litoral. Nesse ponto faço um elogio ao Flamengo, que tomou uma decisão recente nos últimos anos de disputar jogos em outras capitais. Então o Flamengo ia disputar jogo em Brasília, ia disputar jogo em Manaus, ia disputar jogo em Cuiabá, ia disputar jogo no Nordeste. Ou seja, para sair infelizmente, não é pelo mesmo motivo pelo qual você elogia, é por um motivo meramente mercadológico, é porque isso dá arrecadação, provavelmente, provavelmente. Como também, você falando disso, da elitização, hoje, a TV aberta, o cara tem que ter, quer dizer, uma pessoa que ganha salário mínimo não pode ter TV a cabo, muito menos um desempregado, ele não vê mais o time dele. Exatamente, bem, mesmo que seja mercadológico, acaba criando um efeito de integração nacional, de qualquer forma, e acho que é algo a ser replicado pelos outros clubes do Rio, pelos outros clubes de São Paulo, porque o Vasco, Fluminense, o Botafogo, tem torcida em outros estados também, tem muitos torcedores dos times cariocas, no Maranhão, no Amazonas, em Brasília, no Mato Grosso, em Goiás, na Paraíba, no Piauí, então, os times têm que chegar aonde estão os seus torcedores, e muitas vezes o torcedor do Fluminense no Maranhão só consegue ver o jogo do Fluminense, só consegue ir ao jogo, quando na Copa do Brasil o Fluminense pega o Motoclube, o Sampaio Correia, mas quantas vezes isso ocorre, são muito poucas, e isso acaba criando uma desintegração nacional e um sentimento de abandono, ou seja, a pessoa por morar num estado distante dos centros metropolitanos do Brasil acaba se sentindo preterida, é relegada, e o Brasil é a pátria de todos, e tudo que diz respeito ao Brasil é dos brasileiros em seu conjunto, isso incluindo os clubes de futebol, isso incluindo a seleção brasileira, a guerra híbrida que se abateu contra o Brasil desde 2013 teve como um dos alvos prioritários a seleção brasileira e a Copa do Mundo em 2014, porque o Brasil é internacionalmente conhecido como o país do futebol, mesmo que os argentinos gostem muito de futebol, que os italianos gostem muito de futebol, que os alemães gostem muito de futebol, que os palestinos gostem muito de futebol, mas o país que é mundialmente conhecido como o país do futebol é o Brasil, isso é um título nosso, isso é algo que nos marca, se a gente chegar em qualquer parte do mundo e falar que nós somos brasileiros, vamos associar à seleção brasileira, isso é bom, isso faz parte do que nós somos e isso mostra que nós conseguimos nos destacar em algum aspecto, ou seja, por mais que os franceses, os italianos, os alemães, por mais que os europeus investam mundos e fundos no futebol, mas eles não conseguem tirar do Brasil o símbolo, o ícone de país do futebol, isso mostra que essa identidade brasileira é orgânica, é concreta, entranhada, e desde 2013 um dos principais alvos da guerra híbrida foi a questão do futebol, então o Brasil sediar a Copa em 2014 seria uma questão de honra para o Brasil, a Copa do Mundo no Brasil era uma questão estratégica, infelizmente poucas pessoas no governo PT na época tinham essa dimensão, muitos achavam que, mesmo dentro do governo do PT, muita gente achava que a questão da Copa era importante pela geração dos empregos para ativar a Constituição Civil Nacional, também é importante por isso, mas isso é secundário, o mais importante era a projeção internacional do Brasil naquilo que o Brasil é internacionalmente conhecido, e a sabotagem foi explícita, desde aquele não vai ter Copa, por que não vai ter Copa? Por que não teria Copa se o Brasil já tinha sido escolhido? Depois, a campanha midiática contra os estádios, ou seja, ativando o complexo de vira-latas como se o Brasil fosse incapaz de fazer uma Copa do Mundo, fosse incapaz de fazer um evento de grande importe, como se a nossa organização, como se as nossas empresas não dessem conta do recado, ou seja, os outros países não, a gente não, então, a inferiorização veio daí, e aquela ideia que se difundiu muito, ah, o brasileiro não liga para a política, só quer saber de futebol, uma crítica babaca, completamente sem sentido, porque o futebol faz parte da cultura, é a mesma coisa de dizer assim, ah, o francês não quer saber de política, só quer saber de comer escargot, faz sim, o americano não quer saber, o estadunidense não quer saber de política, só quer saber de jogar beisebol, faz sentido uma crítica dessa? O cubano não quer saber de política, só quer saber de rumba, não faz, uma crítica dessa não faz o menor sentido, até porque a defesa da identidade nacional é uma questão política também. Nós levamos a política para o futebol, nós trazemos o povo para a política. Exatamente, exatamente isso. O que o Ciro fala, quer dizer, se a pessoa percebe que o pão que ela, por que o pão que ela come fica mais caro, ou remédio, ela vai se mobilizar. Se o torcedor do Flamengo, do VAR do Fluminense, percebe que os seus clubes estão se enfraquecendo por causa de uma realidade política que existe, eles vão se mobilizar. Porque vão defender a sua paixão. E o Getúlio entendeu isso muito bem. O Getúlio procurou se aproximar de todos os clubes de futebol. Tanto é que Getúlio é o presidente de honra até hoje, tanto do Fluminense quanto do Flamengo. Isso é bastante significativo. o Fluminense e fazia os comícios no campo do Vasco. E fazia os comícios no campo do Vasco. Exatamente, fazia os comícios no campo do Vasco, no Pacaembu, em São Paulo também. Ou seja, o Getúlio, quando ia fazer o discurso para a classe trabalhadora, ele ia para onde a classe trabalhadora estava, que era no estádio de futebol. Então, isso criava uma vinculação entre política e futebol de modo que o projeto de nação do Getúlio não se limitou à questão do desenvolvimento industrial. Era o desenvolvimento industrial, mas também uma cultura nacional. Isso aqui seria necessário para sustentar o desenvolvimento. Exatamente. O Getúlio nunca dissociou o econômico do cultural. A própria campanha do petróleo é nossa, é bastante significativa disso. Seria muito fácil para o... Sim. Não. Pode ir. Desculpe. Não, tudo bem. Seria muito fácil para o Getúlio fazer uma canetada e dizer assim, criei a Petrobras. Mas ele sabia que se fizesse isso, a Petrobras poderia ser demolida de uma hora para a outra sem maior resistência. Então, o que ele fez? Uma campanha popular e ele foi levado a suicídio, sem a campanha ele não teria como fazer. Você tem razão. Exatamente isso. Ou seja, ele precisava... Isso foi um comentário, Felipe. Você estava falando da Copa, algumas coisas... Sim. concordo em quase tudo que você disse sobre a Copa. Agora, a nossa fragilidade, como ela já vinha... Por exemplo, a demolição desnecessária da área interna do Maracanã. O pacote de exigências na Rússia, o Putin falou não. Isso me interessa, isso não. Isso me interessa, isso não. quer dizer, aqui, o governo, os governos não preservaram alguns interesses nossos. Segunda, a própria derrota de 7x1, aí alguém vai dizer que eu estou delirando, ela vinha sendo construída com a desnacionalização dos nossos atletas. Os nossos jogadores hoje são pobres meninos ricos. Para o cara ser convocado, ele tem que jogar no exterior. Nós temos vários exemplos de jogadores que jogam aqui que poderiam jogar perfeitamente na seleção e só são convocados quando vão para lá. Eu lembro do Parreira, essa figura, que é bem uma figura do mundo neoliberal. Há uns 30 anos isso, essa é uma convocação da seleção e já tinha a maioria de jogadores que atuavam no exterior, mas ainda tinha muitos atuando aqui. e ainda aí se perguntava isso. E foi perguntado a ele na coletiva que ele deu os convocados. Ele falou, não, isso é fruto da modernidade, é fruto da evolução. O nosso futebol está evoluindo. Quando todos os convocados jogarem no exterior, é uma prova de que estaremos de fato evoluídos. Então, isso veio fragilizando. Cada vez mais o jogador de futebol que joga na seleção, ele vê a seleção com uma excelente oportunidade de mercado, uma excelente vitrine. Isso acontece em todo o time. O Zico, Arthur Antunes Coimbra, que é o ídolo do Flamengo, é quem eu admiro como jogador, mas tem profundas divergências no campo da política, e até foi um dos autores da lei que antecedeu a lei Pelé, mas há pouco tempo ele deu entrevista dizendo isso. A cabeça do jogador hoje, ele falou, essa turma, eles não fazem mais um churrasco, não fazem mais, não são amigos. Ele dizendo, no meu tempo, todos éramos amigos, então um corria pelo outro. Agora o cara entra em campo pensando o que o empresário dele disse para ele. Ele não se importa, se vai perder ou vai ganhar o jogo, o time dele, ele quer se valorizar. E esse é fruto? Olha só, a maior parte dos jogadores hoje são neopentecostais, isso nada é à toa. Todo esse processo de demolição cultural e ideológica que nós sofremos em todo esse período se manifesta no campo de futebol. Eu usaria dizer que o 7x1 é um símbolo disso. A guerra híbrida não começou, ela vem sendo gestada e articulada contra nós há muito tempo. Exatamente isso, né? Você vê, o próprio 7x1, eu duvido que o Brasil perderia de 7x1 se os jogadores tivessem algum apreço pelo país. Porque quando o jogador veste a camisa canarinho, ele não está vestindo só uma camisa de seleção, ele está vestindo o próprio país, ele está representando o Brasil. Então, eu duvido que os jogadores que realmente gostassem do país, que realmente tivessem uma afinidade com o país, deixariam a seleção brasileira perder de 7x1. Até porque, convenhamos, a seleção alemã não era sete vezes melhor que a brasileira. Tanto é... E se perder para a Argentina na decisão. Exatamente. A Argentina jogou melhor que a Alemanha na decisão. Na verdade, a derrota da Alemanha foi injusta. Eu vou dizer, eu torci para a Argentina na final. Eu acho um absurdo. Eu morava em Copacabana, a comemoração nos prédios depois da vitória da Alemanha. Por vários motivos. Primeiro, nós tínhamos perdido de 7x1 para a Alemanha. Segundo, não vou defender a pátria grande na cabeça desse pessoal. Mas se a Argentina fosse campeã, ela chegaria ao terceiro título. Não é? E a Alemanha chegaria ao quarto. A Alemanha chegou mais perto de nós. Segundo, terceiro, quarto. O Brasil era o único país até então em ganhar a Copa em dois continentes. A Alemanha nos igualou. Então, torcer para a Alemanha, até dentro desse aspecto, era uma burrice danada. E aí, eu volto para o povo. eu trabalhava no centro. Na semana da decisão, tinha um cara vendendo água e com uma camisa da Argentina. Porque hoje já ficou mais menos comum. Eu acho que isso aí existe essa... O anti-argentinismo, eu acho que está no meio do povo, já caiu bastante, o que é bom. Aí passaram os caras, classe média, e falaram assim, cuidado, rapaz. Sei lá, vai acabar apanhando aí a camisa da Argentina. O cara, o vendedor de água, falou assim, mas eles não são nossos irmãos? Aí eu peguei, e aí essas coisas do simbólico, eu estava de terno, aí eu falei alto assim, isso aí, meu amigo, muito bem, é isso mesmo. Os caras olharam para trás para querer discutir. Quando me viram de terno, desistiram de discutir comigo. e foram embora, de parar de falar que o cara ia apanhar porque estava com a camisa da Argentina. Eu estou querendo dizer que esse sentimento, graças a Deus, parece que ele vem se arrefecendo no povo. Apesar de toda a campanha que principalmente a imprensa esportiva faz, de acirrar essa rivalidade, que são animais. Você vê no jogo da Libertadores, os caras, Libertadores, sujeira, pancadaria. Isso. Quando o Cavani, Cavani não, o Soares mordeu o italiano, foi um escândalo. Quando o Zidane dá a cabeçada no peito do Materazzi, o escândalo é muito menor. Eles até se espantam que um europeu foi capaz disso. mas não estendem o discurso. Se o Zidane fosse um uruguaio, um argentino, um paraguaio, eu ia dizer ah, é claro, estava demorando. Mas acho que, como é que eu vou dizer? Eu dei uma certa viajada aqui. Fiquei fazendo embaixadinha em ver do jogo seguir. Exatamente isso aí. esse anti-argentinismo também é criado pela CIA. Também é alimentado pela CIA. Porque, como Perón e Getúlio muito bem sabiam, se Brasil e Argentina se unissem, não teria para mais ninguém no mundo. Primeiro que Brasil e Argentina, geograficamente, eles vão desde o desde a Amazônia até a Antártida. Então, isso já tem uma projeção geopolítica imensa que pega praticamente todo o Atlântico Sul. Ou seja, Brasil e Argentina unidos já de cara dominam o Atlântico Sul e desafiam a hegemonia britânica que até hoje tem uma constelação de bases navais no Atlântico Sul. Outra coisa, Brasil e Argentina são países que se bastam a si próprios. juntos têm todos os recursos naturais que existem no mundo. Então, são países... Quando estava sendo gestado o novo ABC e o Getúlio caiu aqui e o Perón caiu lá, naquele momento a Argentina já estava começando a produzir um caça a jato. Quando só União Soviética, Inglaterra, Estados Unidos e acho que França tinham, a Argentina teria esse tratado que estava sendo gestado entre eles previa até a aliança militar. Imagina Brasil e Argentina com o precursor do Mercosul e naquele momento com o caça a jato. O que isso significaria? O Perón, no final da guerra, ele trouxe, igual todo mundo fez, quer dizer, Rússia e Estados Unidos fizeram, ele trouxe engenheiro aeronáutico alemão, juntou com engenheiros argentinos, construiu uma fábrica de aviões em Córdoba e prepararam um caça, o PUC. Dá um golpe contra ele, abandona o projeto, esse engenheiro vai embora para a Índia, anos depois o caça que seria feito na Argentina passa a ser feito na Índia. Exatamente isso, a Argentina tinha caça, a Argentina tinha o trem mais rápido do mundo que depois do golpe contra o Perón foi completamente sucateado e o projeto foi traficado para o Japão que desenvolveu na forma de trem-bala e todo mundo fala assim, ah, o trem-bala é japonês, é invenção japonesa, não, é invenção argentina. O Japão pegou contrabandeado o projeto da Argentina depois que os militares golpistas, entreguistas da Argentina a serviço da Embaixada dos Estados Unidos a serviço da Embaixada dos Estados Unidos na infame Revolução Libertadora que de Revolução e Libertadora não teve absolutamente nada, é do general Aramburo, se não me engano, Aramburo, Aramburo, é, sim, ele desfez esse projeto de soberania tecnológica argentina e curioso que isso veio também com a desnacionalização do futebol argentino porque o Perón havia feito uma política bastante nacionalista quanto ao futebol talvez até com um certo excesso porque não permitia que os clubes argentinos disputassem torneios internacionais mas isso sim mas isso mas isso era uma ideia de protecionismo era uma ideia assim nós nós não precisamos dos outros inclusive quando o Brasil perdeu a Copa em casa até o Perón falou assim viu tá vendo porque pelo menos nós nos poupamos dessa humilhação mas quando vieram os militares entreguistas da Argentina entregaram completamente o o futebol argentino e que ainda assim manteve uma uma base nacional bastante forte antes que você vê Boca Juniors River Plate são times nacionais e fora os times locais que são muito menos ao contrário daqui onde você São Cristóvão Olaria Bom Sucesso América foram sendo lá aqueles times todos dos diversos bairros de Buenos Aires e das cidades do interior se mantém não estão disputando lá são profissionais disputam as várias divisões tem sede sociais tem sócios exatamente e até onde eu sei na Argentina por exemplo um habitante um morador de uma localidade mais ao interior da Argentina não costuma torcer para River Plate ou Boca Juniors ele torce para os times locais então os moradores de Rosário torcem lá para o Neu isso isso hoje Rosário é uma exceção até em Córdoba que é maior do que Rosário a maior parte dos torcedores são de Boca e de River ah sim agora aí Rosário não Rosário é a única cidade Argentina de porte onde os clubes locais tem mais torcida do que os nacionais o Central e o News Old Boys então de certa forma Rosário é Pernambuco da Argentina em termos de futebol porque Pernambuco os pernambucanos são bastante fiéis à sua identidade estadual e só torcem para os times de lá eu conheço vários pernambucanos e não conheço nenhum que não torça para esporte náutico Santa Cruz só para o de Rosário que Rosário na verdade talvez seja a cidade que tem mais disputa com Buenos Aires Rosário deixou de ser capital da Argentina em pelo menos umas duas oportunidades e Rosário seria a capital e Buenos Aires resiste e consegue impedir que a capital fosse transferida agora não acontece mais isso é para Rosário Rosário é mais próximo de Buenos Aires do que Córdoba mas tem essa disputa vamos chamar de histórica com com Buenos Aires Felipe olha só nós estamos aqui há uma hora quase uma hora e meia eu acho que os quem está com a paciência de assistir não deve mais estar a mim pelo menos você não você é mais jovem mais simpático cansa menos do pessoal eu proponho que a gente vá encaminhando para o fim e anunciando que brevemente se mais breve possível nós prosseguiremos de forma mais mais direcionada né para o futebol essa conversa com o nosso querido Renato Coutinho que é na verdade o nosso grande especialista no tema então já vou então faço também as minhas considerações finais né como anunciado no princípio essa conversa de hoje apenas assim para introduzir o tema para apimentar o tema deixar o público a parte do que a gente vai discutir com o professor Renato que escreveu uma tese sobre o assunto que pesquisou o assunto que conhece mais a fundo o tema mas o que é importante a gente guardar daqui hoje é a importância do futebol como fator de construção nacional como fator de unidade nacional o futebol como patrimônio brasileiro e como tal uma questão política que deve ser preservada que deve ser protegida que deve ser promovida pelos meios da política futebol não é uma coisa merda sim não exatamente é uma inversão alguns amigos nossos falam assim enquanto houver futebol o Brasil não vai pra frente é justamente o contrário quanto mais futebol forte quanto mais Flamengo Vasco Botafogo Fluminense foram fortes mais nós estaremos no caminho de reconstruirmos o nosso país exatamente só lembrarmos como como o Rafael falou aqui só lembrarmos que nos momentos em que o Brasil mais prosperou mais se desenvolveu mais ousou foram também os momentos em que em termos futebolísticos ele estava melhor vamos lembrar quando é que o Brasil conquista a sua primeira Copa do Mundo em 58 né em plena era JK em plena era do nacional desenvolvimentismo quando é que o Brasil conquista o simbólico e lendário tricampeonato mundial em 70 né ou seja em pleno milagre econômico né já com ocorrendo os processos de desnacionalização que o professor Rafael muito bem explicou mas ainda com uma base com o legado da era Vargas muito forte né havia elementos que destoavam da era Vargas ali mas em essência aquela obra aquela obra ainda estava amadurecendo até porque os militares que governavam o Brasil naquela época não tinham o interesse em desmontar completamente a era Vargas por exemplo principalmente na questão educacional na questão cultural houve algum entreguismo principalmente com os acordos MEC o ZED que desnacionalizaram o sistema universitário brasileiro curioso a mesma ditadura que ergueu grande parte do sistema universitário brasileiro a universidade federal que nós temos hoje é filhote da ditadura por assim dizer o mesmo regime que criou a estrutura física a estrutura institucional também criou uma estrutura que favorecia a colonização curricular e a assimilação de valores estrangeiros por meio da formação dos professores da formação dos estudantes da própria composição dos currículos mas tirando esses aspectos houve aspectos positivos também lembremos por exemplo da Embrafil que aliás é curioso a classe artística se mobilizou bastante a favor da lei Rouanet nos últimos anos mas não se mobilizou a favor da volta da Embrafilme sendo que o que fazia diferença para a cultura brasileira para o cinema brasileiro era a Embrafilme a Globo tratou de difamar a Embrafilme colocou como se a Embrafilme só fizesse pornô chanchada o que não era verdade a Embrafilme também fazia muitos outros tipos de filme enfim desmoralismo e quando o Collor extinguiu a Embrafilme em 90 um dos primeiros atos do governo dele não houve pedido para voltar não houve reclamação um dos instrumentos mais importantes de promoção da cultura brasileira simplesmente acabou e não se falou nada e aí sim com o fim da Embrafilme é que a Globo passou a ter o monopólio do cinema então e aí na questão do futebol justamente nos momentos em que o Brasil mais prosperava o Brasil mais se desenvolveu que o Brasil mais afirmava como país e como civilização como portadora de valores autênticos valores originais é que o Brasil ia bem no futebol e quando o Brasil começou a declinar como nação também declinou no futebol basta ver quanta a ideia de Brasil país do futebol é algo que foi construído no período entre 30 e 80 entre 30 e 82 por assim dizer ou seja no período do nacional desenvolvimentismo quando veio o neoliberalismo o Brasil como país do futebol declina então nós não dissociamos o futebol da questão nacional como o todo muito pelo contrário o futebol é um dos elementos constitutivos da questão nacional brasileira e se a gente não entender por esse prisma nós não entenderemos o nosso próprio país então ficamos por aqui agradeço a todos que nos acompanharam aqui Rodrigo Amon Hacker está perguntando em 94 e 2002 com com FHC mas ali já não era a mesma coisa o que? a qualidade do nosso futebol é possível de ganhar títulos vai ganhar um ali outro aqui mas não vai ser não tem sido mais e cada vez vai ser menos o futebol brasileiro a última seleção brasileira que encantou o mundo foi de 82 exatamente a de 94 não encantou o mundo ganhou um título muito importante mas não se tornou uma referência a de 2002 que tinha excelentes jogadores a de 2002 que era melhor que a de 94 mas também não criou uma referência e de lá e de lá pra cá apenas seleções europeias ganharam a Copa do Mundo inclusive a Copa no Brasil que era pra ser do Brasil não haveria coisa melhor para a pátria grande para a América Latina do que haver afinal Brasil-Argentina na Copa de 2014 ali seria afinal ideal claro seria melhor que o Brasil ganhasse mas mesmo que a Argentina ganhasse seria uma disputa entre irmãos não seria uma disputa entre centro e periferia como foi entre a Alemanha e o Brasil com a lamentável vitória do centro por 7x1 num jogo que foi vocês vejam que desde o 7x1 nada mais deu certo no Brasil voltou o complexo de vira-latas exatamente um complexo de vira-lata e uma autocensura como se bateu na maioria dos brasileiros a ideia de que o Brasil deveria deixar de ser o país do futebol porque o futebol não seria de nada não valeria de nada e com isso o Brasil abriu mão de si próprio e é nesse desistir de si próprio que se explica a vitória do Bolsonaro a resiliência do bolsonarismo o bolsonarismo não é a encarnação da brasilidade o bolsonarismo debocha da brasilidade o tempo todo o bolsonarismo perverte a nacionalidade brasileira o bolsonarismo era inimaginável no Brasil de Getúlio no Brasil de JK se alguém chegasse e falasse assim na época o Brasil vai ser assim vai ter uma força política assim era capaz era capaz das pessoas falarem mas isso aí não vai ser mais o Brasil de fato o bolsonarismo o fato dele fazer continência para a bandeira dos Estados Unidos e gritar USA 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 seria inimaginável cada vez chegar a presidente exatamente nem mesmo a UDN fazia isso talvez tivesse vontade mas não passava pela cabeça dela não lembro de Carlos Lacerda ou de Sandra Cavalcante batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos ou seja porque ainda se tinha a ideia de que eles eram políticos do Brasil que deveriam ter o mínimo de respeito aos símbolos brasileiros para poderem disputar o poder seriam execrados pela população sim exatamente seriam execrados Bolsonaro não só não é execrado como ainda foi eleito e não só foi eleito como tem uma base de apoio firme até hoje a despeito do Brasil viver com uma tragédia econômica uma tragédia humanitária uma tragédia sanitária uma tragédia em todos os sentidos mas isso faz parte da destruição da nacionalidade mas é essa nacionalidade que nós vamos reconquistar que nós vamos recuperar porque assim assim como a pessoa ninguém nunca deixa de ser a si próprio a pessoa pode até não aceitar isso pode até querer mudar mas ela nunca deixa de ser aquilo que é então a gente precisa voltar a ser brasileiros e a gostar de sermos brasileiros e gostar de ser brasileiro significa valorizar o futebol não digo gostar do futebol porque aí já é uma questão individual sempre houve brasileiros que não gostavam mas não é a questão individual de gostar ou não gostar é a questão do símbolo nacional de reconhecer a seleção brasileira de reconhecer os clubes de futebol brasileiros como símbolos do Brasil como elementos de construção de unidade do Brasil então é isso que precisamos ter bastante claro para aprofundarmos o assunto aqui com o professor Renato Coutinho muito obrigado a todos até a próxima Saravá e aí e aí